E aí, aqui é o Yagami, e hoje galera eu vou mostrar para vocês um tutorial rápido de como editar vídeos direto do seu PS4, através do aplicativo Shared Pacto. Um tutorial fácil, um tutorial rápido de como fazer aí todo e qualquer tipo de vídeo com edição marota e fácil, tá? Bom galera, antes de começar vai deixando aquele like, se inscreva no canal e compartilha aí. Enfim galera, bora para o vídeo. Bom, já estamos aqui dentro do aplicativo, né? Como vocês podem ver, vocês podem clicar aqui, ó, novo projeto. Eu vou mostrar para vocês galera, só o básico, tá? Só o básico do básico. Aí se vocês se interessarem, de repente eu faço alguns outros vídeos com mais detalhes, tá? Aqui galera, são os temas, tá? Aqui você é obrigado a escolher qualquer um desses aqui. Por exemplo, se for de terror, você pode colocar devoidfim, ou se for o próprio devoidfim, o jogo, você pode colocar aqui. Se for de The Last of Us, você pode colocar o de The Last of Us, o Shared, enfim. Ou se você não quiser nenhum, você clica aqui e depois você desmarca lá, que nem vou fazer agora. Porque eu não uso intro nem nada disso daí, nem início de vídeo, nem no final, né? Para mim é totalmente desnecessário. Bom, como vocês podem ver aqui, eu tenho bastante vídeos de meme, né? Como vocês podem ver, eu vou pegar aqui um vídeo qualquer, vou tentar fazer uma montagenzinha rapidão. Aqui, ó, vocês vão... aqui é o Clips dos Temas. Aqui, ó, como a gente pode ver. Aqui tudo misturado. E aqui, Clips de Galeria de Secaptura. Esses aqui são os vídeos, galera, que eu, né, gravei, né? No próprio videogame, do próprio videogame mesmo. Bom, vamos tentar pegar algum jogo, alguma coisa. Deixa eu ver. Aqui, ó, vamos pegar esse aqui, por exemplo, do Uncharted. Aqui a gente pode renomear, só que não pode ser nome grande, tá? Vamos por teste, colocar aqui teste, ó. A gente só vai mostrar, só vou mostrar para vocês, galera, algumas ferramentas que ele tem, que é bem interessante aí para edição. Por exemplo, aqui eu posso colocar músicas, né? Aqui, ó, adicionar... Peraí, adicionar... não, aqui é errado. Adicionar músicas. Isso aqui, ó. Adicionar músicas. Eu posso colocar qualquer música dessas aqui, como vocês podem ver aí, ó. Sei lá, vamos por essa daqui... Qualquer uma dessas músicas aqui. Aí você tem como se fazer um teste da música que você quer, né? Ouvir ela antes de colocar no vídeo. Enfim, isso é uma das ferramentas. Uma outra ferramenta também, você pode estar utilizando, é gravar o próprio... Um próprio áudio, né? Um próprio áudio aqui com ela, por exemplo, adicionar a faixa 2. Aqui você vai gravar, é... Aquilo que vai sair lá dentro, por exemplo, a narração de algum gameplay ou algo do gênero. Eu não vou fazer aqui porque eu já estou gravando o vídeo para vocês. Aí pode ser que esteja com conflito, né? Então não vai ser muito bom. Uma outra coisa também que eu acho muito importante aqui, é a divisão de vídeo. Você pode dividir o vídeo, tá? Por exemplo, eu quero ir para a parte logo da ação. Que nem o Nathan Day que já começa a levar tiro. Aí eu já vim para cá, ó. Quer ver? Um pouquinho mais da ação. Aí, ó. Ele leva a mira ali. Pronto. Vem aqui, dividir clipe. Excluir o restante. Quero já vir para cá. Aí eu vou podendo excluir e tal, e tal, e tal, e tal. Entendeu, galera? Eu já morri, ó. Um pequeno trecho só. E é bem interessante que eu posso colocar vídeos, galera, que não tem aqui. Vídeos que eu peguei por fora, coloquei no pengrive, né? E coloquei aqui, o que é bem legal. Quer ver, ó? Olha lá, aqui eu morri, ó. E agora é só. Aí eu faço isso aqui. Vem aqui, adicionar, quer ver? Adicionar vídeo, ó. Adicionar captura. Adicionar clipe. Aí eu venho aqui embaixo. Vídeos importados. Aí eu posso colocar qualquer um desses aqui, ó. No caso, ele morreu, né? Eu posso colocar esse aqui, ó. Aí eu venho aqui. Eita, porra. Aí eu venho aqui, galera. Quer ver, ó. Caralho. Tem uma batida ali. Eita. Batida ali. Saúde e do quadro. Aí vem aqui pra editar, ó. Tem uma batida ali. Caralho, tem uma... Aí eu venho aqui, ó. Divido o clipe, certo? Que é a parte principal do meme. Caralho, tem uma batida ali. Eita, porra. Caralho. Aí eu vou diminuindo aqui, ó. Olha só. Prontinho. Caralho, tem uma batida ali. Eita, porra. Fica bem engraçado, galera. Dá pra fazer vídeo de meme. Dá pra fazer vídeo do que você quiser. O que é bem interessante também. Uma outra coisa legal também é que tem como aproximar imagem, entre outras coisas também, tá? O que é bem legal. Tem como pôr imagem, né? Pra fazer thumbnail e tal. Bom, essa é a edição do vídeo, galera. Mas se você quiser fazer thumbnail, aí já é aqui. Mas isso é tema pra outro vídeo aí. Que vai ficar pra próxima, beleza? Se vocês quiserem mais detalhes aí. Ou sobre algum... Alguma questão específica do Share Factory. Vocês comentem embaixo. Aí eu vou estar trazendo aí um vídeo pra vocês. Especificamente daquilo que a gente estava falando aí. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por tudo. É bem nos despedindo. E fui!